Música Salve rapaziada, vou tá mostrando uma coisa nesse porcinho aqui ó Precisa amassar o para-choque da frente dele Aqui ó O cara bateu no topo ó Afundou o para-choque Aí foi no fundeiro, o cara condenou esse para-choque E disse que não tem mais como reaproveitar esse para-choque O para-choque não quebrou Vou tá mostrando pra vocês aí como é que eu vou desamassar ele Vamos aquecer o soltrador térmico Montar ele bem Montar ele bem se soltrador térmico pra ele voltar Montar ele bem se soltrador térmico pra ele voltar Montar ele bem se soltrador térmico pra ele voltar Montar ele bem se soltrador térmico pra ele voltar Então e aí É, vamos cachorrar o para-choque Tem que entrar Vamos lá. 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 Valeu, galera. Aquele abraço.